É, sou eu. Existem ensinamentos que passam de pai para filho. Eu vou mostrar a vocês, meninos, como um profissional age. Porque um lar precisa de alguém com pulso firme. Você está agindo como louca! Não! E todos devem saber quem dá a última palavra. Cala a boca! Essas mulheres vão entender. Eu, a patroa e as crianças. Daqui a pouco, no SBT.